Música Cheguei, cheguei, cheguei hoje arrasada com essa cara de meu Deus Quase que não grava esse né, é o ultimo, é o ultimo Olha, eu vou ter que bater pra um real, porque hoje ela, a primeira vez em 10 anos ela passou isso Não, não é a primeira vez, mas acho que é a segunda vez Diz que eu ia muito feio Gente, hoje eu gravei um monte de vídeos e assim, quando passa de dois, já começa a ficar mais assim, mais cansada e tal Porque é muitas horas pra gravar né Eu sempre falo, quanto mais tempo a gente tem, mais ansiosa a gente fica Então tipo assim, como eu não tinha tempo, porque eu estou gravando esse vídeo, mas a mãe é minha cirurgia Ah, meu Deus Descarregou a batida Que saco Eu dotei ela só Mas tô continuando Como a mãe já é minha cirurgia, e esse vídeo que vocês estão vendo, eu já tô operada Quanto menos tempo a gente tem, mais gente folga Eu gravei 6 vídeos hoje, com esse, 6 vídeos hoje Maraca, palmas O vídeo de hoje é recebidos Tinha um monte de cartas de recebidos aqui E a gente vai mostrar pra vocês como a gente sempre faz Só que hoje a gente tá sentado no chão Porque hoje a gente tá pigso, né A gente tá cansado, né Caraca, hoje a gente tá né Eu fiz um monte de vídeo e eu fiz um monte de vídeo e eu fico de inteiro ver o negócio de obra aqui da casa Nossa obra é muito chato Muito chato Vai dar do bar não Jesus antes da obra Acabou? Segunda-feira, calma, Deus quiser A gente vai dar uma festa da obra A festa do fim da obra Mas é isso, gente, vamos ao vídeo? Vamos ao vídeo, já clique em gostei pra gente, né? Pra gente ficar feliz Vai, 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 vai trabalhar Compartilha esse vídeo de aí Vai trabalhar, bora Dois cabeladas, gente, pô Vou arrumar com isso, gente Vou arrumar aqui o cenário Não faz bagunção no meu cenário não, hein Vai Olha, gelete menos, snap Eu não conhecia Essa é nova, né? Cone and brass Olha, é uma geletinha motoco Um pouquinho Servida pra uma Estela Que não chegou aqui no tempo que ela tinha que chegar Porque o correio foi roubado De novo? De novo A gente não aguenta mais o correio De novo A gente continua recebendo as coisas lá no correio De perto da nossa casa antiga Foi soltar de novo, né? O Diego até falou assim Cara, a gente tem que transferir a sua casa expostada Esse correio Porque esse correio tá correndo um sério risco de fechar Ai, cara, mentira Olha o refiozinho Gilete Cara, que legal Ó Ó Que legal, cara Olha aqui, gente Que bonitinho É bomba levando a viagem, né, amor? Olha, ó Ah, não tô acreditando nisso, não Cara Olha aqui, ó Ó Tem na bolsa, cara É uma gelete cotoco Adorei, gente, ó É bom mesmo Porque se a gente ficar molhado, ó Tem um buraquinho pra não ficar aqui, ó Ah, olha a caixinha Que tem uns buraquinho lá dentro pra se molhar Vazar a água, né? Não ficar a água dentro aqui Ah, que legal, cara Adorei, Gilete Muito obrigada, viu? Muito bom Muito bom Vai Hits É esmalte Lê a caixinha aí, Zé Vou ler aí a caixinha Os deuses do Olimpo atenderam os chamados e estão de volta em Pocock A coleção é assim no Olimpo de esmalte holográfico Ó É holográfico É tudo que... Voltou As cores são bem bonitas Ó Tá vendo? E olha essas Olha que lindo eu gosto de aumentar grande assim que ele fica bonito esses holográficos especializar com um pouco tempo de eu que você está vendo hoje isso seria um cansaço que ele não perdi aqui o que é feito o verão brasileiro e só mais esse ágio de uma maria de botar o paulo norte aqui a alegria vitaminada havaianas que bonito olha que legal havaianas a hora 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 a energia contagiante feitas do verão brasileiro que é isso que p é muito e quase você acertar essa 41 40 41 gente dá pra surfar mas é bonito né bonito legal que lindo muito obrigada havaianas de que é feito verão diego de sol agora na verdade é feito de havaianos o que é isso quero ser uma youtube da julia silva e camila piba hoje ele é um amorzinho gente eu conheço ela a mãe dela elas são mais velha em que eu gostei eu não é elas gostam ó viva este livro é camila piba segunda edição bonitinho ai lindo olha eu sou de uma criança tá eu gosto de livros coloridos e bem desenhados que lindo viva este livro este é um livro para ser vivido guardado com tesouros uma caixa do tempo depois já tá aí o fio da câmera o jesus não cai um caminho novinho e vai comprar o caminho novinho você a fonte nova que tem que comprar você não comprou tá só pra te avisar muito obrigada viu gente pelos livros a gente tá dando uma br aqui no vídeo próximo minha sogra tá lá embaixo vendo novinho que cara é essa efex o que que é efex no live em reggae aproveitamos a chegada do verão das férias e das festas de final de ano para te apresentar o repelente de insetos efex ele é o único que tem 30% de efex ele carinho até 13 horas que precisa porque tem uns borrachos do dois por três polegadas a partir do seu smartphone de macfone que lindo da hp olha que legal olha você imprime o iphone ipad e ipod aí você fácil faça pressão de fósseis a partir do seu aí pode pode então aí pode fazer mas não é nada a nossa perfeição é bem olha e nem mais esse aqui é um efex spray referente de alta proteção baby até 11 horas vou guardar pro baby vai todo mundo falar que eu tô grávida de novo logo que eu falei que é guardar pro baby isso é essa não tá grávida não é o jesus não deu positivo um bc verdade né e esse é o ultra Diego, sem polêmica, Diego E esse aqui é o ultra até 13 horas Esse aqui é 11 horas de bebê E esse é 11 horas o normal, family Olha, que legal Nós vamos testar, viu? Aqui tem umas burrachudas, gente Se você não matar antes de dormir Com aquelas raquetes Tu tem logos Tu encontra logos de pungonha Que é cheio de coisa, vai Morana Gente, é uma morana, todo mundo sabe Eu tô contando com a Luna hoje, eu tô velha, hein Tô ficando velha, ó Nossa, que legal Uma caixa vazia Ah, que legal Valeu, beijo, tá? Adorei essa caixa de Natal Isso é algum Sabe aqui, imbecil Será que eu já abri isso? Lógico que não, tava fechado É, vai entender Vai, olha, a caixa vem vazia, morana Gostaria de avisar Que isso, David? Olha aí a caixinha Olha, veio Ah, que legal Serpentinas de oncinho Desafio Carnavute Mentira Carnavute Se tem um momento para soltar a imaginação de uma maquiagem é no Carnaval E aí, é, no Carnaval Olha, primer fixo Você fez uma matéria de Carnaval Eu vi, mas dá pra pra esse caso Olha, glitters Glitters Glitter, pigmento, pincel Adorei, Vult Pessoal Passando que eu tô irritado ultimamente Ai, que bonitinho Ai É pra você rir, pra não se irritar Isso aqui vai me irritar Mais ainda Dá só pra pensar Na Tulab Juntos, cuidamos Cuidamos melhor Mesmo quem é KKK Risos merece também um pouquinho de OM E zum Ah, vamos ver O que que tem aqui dentro Tem uma coisinha Ah, tem nada não, gente É só pra eu não rir mesmo Gente, isso é uma coisa pessoal, tudo bem então, obrigada, Natuab, juntos cuidamos melhor Vai Que bonita minha bota, amor Ai que lindo, da Natura, uma bolsinha Amor, tem um cachorro te olhando aqui Gosto de você Ai, que legal assim, Diego, que eu vou mostrando as maquiagens, Natura Aquarela A Aquarela apresenta coleções com livros de maquiagem e acessórios pra arrasar no carnaval Primer para olhos, ó, ó, ó Olha, olha amor, com glitters, que maravilhoso Bonito Olha, metal time, uma prova d'água Sim, eu posti isso com glitter não, os negócios do carnaval, gente Ai que maneiro, purpurina, amor Olha, tem várias coisinhas da Natura pro carnaval, gente, que legal Arrasou, Natura, obrigada, amei Vai Olha, bonês Ih, que legal John Clark, vamos ver Ó, bota aí, amor Olha que bonito Ah, o meu é rosa Olha que lindo É que isso cabe na minha cabeça? É que hoje eu tô descabelada, hoje não tá com o binômio Olá, Erwin, Erwin, Diego, olha que minha camisa Não cabe na minha cabeça Ah, Johnny Você tem um cabeção mesmo Ah, Johnny Clark gostaria de presentear com alguns dos seus produtos Colocamos em prática nosso sonho de vestir em forma casual e urbana Sempre em busca da inovação entre tendência e garantia do espaço Dos mais diversos públicos e gostos Sua opinião é muito importante pra nós Que bonito esse boné, ó Compartilhe conosco momentos casuais familiares de viagens e resenhas Hashtag Johnny Clark Store Adorei, Johnny Clark, amei Veio uma camisa pra você, amor Ó Ah, eu gostei Olha, ficou bonito Primeiro, ficou bonito de boné Eu não gostei mesmo de dizer de boné, não Olha eu de boné Olha eu, sua boné Olha eu com boné Que referência que é Olha a camisa, que bonito Bem estilinho do Diego, viu Bem estilinho mesmo Muito obrigada, Johnny Clark, amei Isso aí vai ser aquela zentadista, mas você vai ficar botando Sendo miserável Vai Do Loren Ah, gente, a do Loren é maravilhosa Quando eu tava no pós-operatório dos peixes Vocês me mandaram um chuchão que eu uso até hoje Que é pós-operatório, viu Boa Temerinho Oi, minha Você vai voar Você tá operada Me respeita Você tá operada Olha que bonito, gente Isso aqui é pra matar Olha o chuchão combinado Nossa, que linda de tiros, amor Olha Olha, amor Tá aprovado? Muito obrigada, do Loren Amei Muito bonito esse conjunto Vegana Box Pode entrar Esse mundo é seu Vegana Box Vegana Box Olha que linda Nossa coleção Ah, Vegana Box Outro dia a mina perguntou No vídeo de Perú Você já posta Se eu sou vegetariana ou vegana Eu falei, gente Eu não sou vegetariana e vegana Porque eu acho que isso é muito sério Você se intitular alguma coisa Mas Não é não? Mas Ter cortado carne até o momento Me fez muito bem Sem vaquinhas malhadas Sem os três porquinhos Sem futuros copólicóis Sem leite animal Que legal Nós vimos no vídeo Onde você conta que Retirou a carne da dieta Por isso no lugar da Gluten Free Box Estamos te ingerando A Vegana Box Nessa caixinha Você encontra produtos Totalmente isentos De ingredientes animais Esperamos que você goste Feliz 2018 Equipe One Market Gente, a One Market Tem caixa pra todo mundo Se tu quer Gluten Free Box A gente tem Gluten Free Box Se vocês querem A Doce Free Box A gente quer ver esse box Tem a Fat Box Tem a Tudo Box, né amor A gente tem várias caixas Tem baleia box Pra quem quer ficar gorda Que nem eu Ó, cacau em pó All Goods Biscoito de banana e canela Chips de mandioca Olha Esse eu como Chips de mandioca Que gostoso Snackers 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 As caixinhas são assim, gente Ó, vem com vários produtinhos Tá vendo? Daí vocês assinam E aí chega na sua casa E você consegue conhecer vários produtos Isso aqui é o que? Biscoito de arroz Com tapioca e amaranto Produto vegano Ó, cookies Cookies ou travessuras? Que legal, adorei Muito obrigada, One Market Amei a caixinha vegana box Viu? Vai! Que bonito Olha, do boticário Que que é isso? Dreamo Sabe o que significa dream? Não, não acho que ideia Traduz aí Do dream Olá Ah, chegou Deu menos Ó Dream Espelho secreto Hum, vamos ver se é cheiroso Hum Chandelidiane 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 Do você é dream do boticário? Hum, cheiroso demais Muito bom Refrescimento Muito bom Amei, boticário Dream Dream significa sonhos Ah, desculpa Olá, meus Vai Vamos lá Olha que lindo Caraca, amor A live não fica de mim É na live Olha que lindo esse bode Olha meus peitinhos falsos Eu vou usar isso Pra proteger meus peitos É, pra gente ficar com blusa branca Pra não ver O que é o cisma Que fica meus peitos assim É, fica um assalto Ó, olha que bode maravilhoso E bonito Ó, com as costinhas decotadas Por bobozinho Bonito Gostou, amor? Aprovado E esse aqui É, vocês escolhamos um presente Especial pra vocês Que eu te gosto Com carinho Que lindo preto To life Preto, gente Um sortinho da live preto Maravilhoso Pô linho, gostoso, né Adoro a live, cara Tem várias coisas muito legais E veste muito bem Eu gosto mesmo Eu sempre com O meu conjunto de vaquinha Tá lá firme forte Acho que nem é vaquinha Mas eu sinto que ele é de vaquinha Vai Cenone bronze Pra deixar o quê? A gente bronceado, amor Olha que lindinho Bom, sou verde Sou verde Leve sol que for leve Leve sol que for leve Então eu não vou levar o Diego Porque o Diego é pesado Mas não pode nem sair de casa Como que é aí a frase? Para ele fazer bullying comigo, amor Olha que lindo, gente Essa cama Posso ler aqui? A cartinha aqui? Pode Olha esse número de bronze Olá, Evelyn, tudo bem? O sol e a sua contagiante energia Influenciam diretamente E indiretamente na vida da mulher brasileira Indiretamente? Direta E indiretamente Posso ler? Que eu tô com a cara Desculpa A mulher brasileira múltipla em beleza da história de vida E nós da cenoura e bronze temos um cuidado especial Em pluralizar esses momentos energizados Onde você pode se encontrar e afirmar Este é o meu lugar ao sol Nossa, gente Ó, cenoura e pau Cenoura e bronze 50 Fator 50 tem colágeno e fator 30, amor Olha que maravilhoso Ele pode ficar bem bronzeadinho Agora a gente tem piscina pra pegar sol Agora a gente tá pronta A gente vai pegar sol Muito obrigada, cenoura e bronze Assim que eu puder, depois da cirurgia Pegar o meu sol Usarei cenoura e bronze Vai Uma bolsa, amor Vai, lê a cartinha aí Que eu vou mostrar a bolsa É Igor Garbo Olá, Evelyn Espero que esteja tendo Ou tenha tido ótimos dias Nossa, Natal é ano novo? Que isso, gente O pai foi assaltado Só ir recuperar agora Isso daí desde essa época Mas tudo bem, né A bolsa Garbo é uma marca de bolsas E malas artesanais Exclusivas e criadas por mim Igor e meu pai Maurinho Que é celeiro e costureiro por profissão Que legal O Igor Garbo PS, fala pro Diego Não ficar com ciúme Que em breve faremos algo Exclusivo pra ele também Só precisamos de uma dica Ah, meu filho Por favor, sei lá Dica Tudo dá? Olha só Não sei o que eu posso falar pra você Mas... Não dá essa desconfiança não Olha que legal GB Garbo Igor Garbo Beijo, Igor Bolsa de garbo André lá em bolsa de garbo Arrasou Muito bonita isso Ó Legal Que que é isso? Que que é isso? Natura Olha a bolsinha Que linda Dá pra levar várias coisinhas Isso aí eu usava pra quê? Uma bolsinha dessa aí Você quer que você descar com os laranjas? Sabe o que é que eu usava isso aí? Pra poder pescar manjubinha Mentira Quer você pescar manjubinha? Como que você faz? Vou te ensinar, ó Coloca um pão duro aqui dentro Fecha aqui, ó E as manjubinhas vão ficar todas presas aqui, ó Depois é só fritar e comer Ai, que nojo Ai, que nojo Eu não sei como é que nojo de comer mais não Minha tia Luísa limpava tudinho, arrancava a cabeça e ia só comer Ai, que nojo Meu Deus do céu Ó, Toxic Pink da Natura Olha, vem um monte de... Olha, do espelho E... Faces, adverte, produtos viciantes Abra e morra de amor Vamos abrir, vamos abrir Olha, vem tipo uma lata de tinta Ê, olha Expositório Olha que legal, o perfume Vamos sentir o cheiro Hum Chegoso Docinho, refrescante Nossa, muito bom Olha que lindo, ó Esse rosinha Olha essa cor linda Parece até um pouco com a que eu tô Ó Parece um pouco Olha essa Olha esse vermelho Olha esse tipo de café E esse Nudes Maravilhoso, Natura Amei Muito lindo Muito cheiroso o perfume Toxic Natura Faces Adorei Ó, e veio o espelhinho Muito obrigada, Natura Toma aqui seu esposo Amei, amei, amei Pode? Pode Vai Hum Marrogani, marrogani Marrogani Marrogani, ó Marrogani tem coisa cheira Não, eu não soube não Eu não soube, não Eu não soube Muito bom Marrogani Ah, Marrogani deseja o seu final de ano Seja tão especial O que que tá acontecendo? É, tinha caixas que Eu não sei Tinha caixas que o pessoal do Correio Gente, já tamo no canal Esqueceu Equipe Marrogani Olha, Celebration Celebration Sabonete líquido queimoso Cremoso Ó, da linha Celebration Hum, vamos ver se é cheiroso Esse sempre fica Esse aí fica sempre no Banho Muito bom Olha, muito obrigada Marrogani Linha Celebration Pra gente celebrar o Carnaval Porque o ano novo já passou E o Carnaval também Ó, esse aqui você vai gostar bastante Vou Manda aí Ai, que lindo isso Foi muito legal Vai E vem com adesivo 3M Vou deixar aqui pra você ver Tu vai me dar ou tu não vai me dar? Tu já tá ameaçando dar 10 vezes no meu Ah, que lindo É o velhinho Meu velhinho Olha Saudade dele Ontem eu tava vendo um videozinho dele que a gente gravou com a Bruna Aí ele tava no sofá, cara Aí na hora que eu tomo um susto assim Aí dá uma olhada assim, tadinho Ele era todo delicadinho, né? Saudade de você, filho Muita saudade, viu? Ai, muito obrigada Temp Temp Arte Loja Temp Arte Oi, Eve Nós somos os amigos da loja Temp Arte Queremos desejar você de sempre mais feliz e cheio de amor E falar que assistimos muito a sua perda Sabemos o quanto o amor pelo nosso patudo é grande e forte E como dói eu vou chorar Eu também Dá pra parar com isso? Já tô me segurando aqui Enfim Então fizemos essa homenagem pra você e Diego Pena que não achamos fotos dos dois juntos Dos três juntos Queremos que sempre que você olhe para esse quarto Seu coração enche de amor, alegria Queremos ver seu sorriso branquinho e lindo sempre a mostra Com todo amor, tempo e arte Eu vou Muito obrigada, vocês conseguiram me deixar com esses olhos molhados Olha, muito bonito o trabalho de vocês, tá? E eu vou ter o prazer de entrar em contato com vocês Pra poder fazer um pra mim Pra eu encontrar dentro do meu escritório Pra que todos os dias que eu acorde eu posso lembrar dele, entendeu? Valeu, obrigado Vocês deixaram a gente com um pouco de sim Então ele já fica, pode pensar nele Só que gosta dos animalizinhos que tem esse amor Sabe o que a gente... Muito lindo Sente a falta dele, gente Muito lindo Fazer uma moldura, botar num quadro, fica muito lindo Muito lindo mesmo, gostei muito Muito obrigada, gente Muito obrigada Vai, próximo Diego Ai, meu Deus Essas pessoas mexem com meu coração Uma bolsa de praia, cara Ó, ó Uma bolsa de praia Da Eudora Desejo Tropical Neoderme Defensão Pola do Ciege Reconstrói os filhos Hum É vida de cabelo, hein A linha Ciege é maravilhosa, gente Ó Desejo Tropical Linha nova Doce de framboesa Frescou de maracujá Da Eudora Ó Legal, esporte, bonito Bonito, né? Meio holográfico Vamos sentir-se um sonheirinho Spray corporal perfumado É refrescante mesmo Olha É tipo de framboesa Que maracujá mesmo Que tá falando Tem um finalzinho de maracujá Esse é hidratante corporal Acho que fosse do de cabelo Esse não é linha corporal Neodefense É um protetor solar Fator 50 E esse aqui é Reconstrói os filhos Esse aqui é pro cabelo Tratamento de choque de 30 segundos Da linha Ciege da Eudora Muito obrigada, Eudora Muito lindo Muito bonito Vou testar e depois eu compro pra vocês Tô fazendo várias resenhas lá no blog, tá? É do babado.com.br Se vocês quiserem ver Visita aqui, ó Vai, Diego Meio de mato Veio do mato, amor Veio do mato Não é da China É do mato Veio do galo Ah, que legal Quantos bonés lindos Mostra aí Os olhos floridos Deixa eu botar um É um galo Olha, mais boné, cara Que lindo Olha esse, abarreto Olha esse, abarreto Todo mundo manda boné Olá, Evelyn Tudo bem? Nós da Made in Mato Acompanhamos o seu trabalho com o blog Adoramos nos antenar Sobre as novidades Enviemos alguns presentinhos Da nossa linha de bonés Com muitas flores pra vocês Esperamos que adore Você fica bem de boné, amor Ai, muito obrigada Porque minha cabeça é grande Olha que lindo esse Ó, olha que lindo Olha, Luca Maneiro Maneiro, né? Eu adoro boné, gente Se você viver com uma garotinha No aeroporto de boné Eu sou eu Aqui, ó Tô sempre de boné Que maneiro Meidinho Meidinho, meidinho Meidinho, meidinho Eu achei que as comidas fit, gente Porque coisa do mato, né? É boné Você só pensa em comer Você não, né? Você não, né, Diabo? Eu não É o projeto Seca a Baca E o dele é o projeto Gordo Feliz Vai Tá acabado, tá acabado Tá acabado Vai Olha que caixa linda Natura Homem Natura Homem? Natura Homem sagaz Tem que ter Homem? É meu Isso é uma bichona Não, homem É meu Tá escrito pra você aqui Tá escrito, com certeza Diogo Cabral Nossa, que embalagem bonita Eu tô passeando Ah, desculpa, querido Vai Toma, mola Vê se tu sente o cheiro Olha, vem Dois ouviu assim Ô, Diogo Bom Eu vou ser sincera Porque como tudo que eu falo aqui Eu sou sincera Eu não gostei Tá? Então, assim Ele tá zoando Porque eu falei Não, amor Eu não gostei Eu tenho vários perfumes da Natura Eles já mandaram E eu falei Eu gostei Eu amo E esse eu não gostei Você achou o cheiro forte? Eu achei um cheiro muito forte Não sei, não gostei Desculpa, Natura Eu não gostei desse cheiro Você gostou? Você gostou? Não sei, esse cheiroso Eu gostei muito forte Eu não gostei Desculpa Ele tava me zoando aqui Porque ele tá tentando jogar em mim Eu tô Para, Diego Para Não, mas obrigado, Natura Eu gostei Eu gosto desse cheiro assim Mais forte Obrigado Tempero De acordo com a sua intensidade Pimenta preta E pimenta dedo de moça Natura Eu sou sincera Como tudo aqui no YouTube Esse eu não gostei Tá? Mas não foi pra você Tomou Mas não foi pra você Foi pro Diego Obrigado, Natura Vai Nossa, que bolsão Risquei lança linha Efeitos de esmalte metalizados Com muito glitter Muito glitter A qual a proposta de ser mais brilho No dia a dia A marca atrás Seu portfólio regular Quatro novas cores E três lançamentos Viado Também um quadrinho Olha que lindo Amei, amor Mostrei o quadrinho E veio uma necessidade Olha, bem brilhoso Gente, a ver com o molduro tudo Ó, que lindo Vamos pra ser pregado Ó Nossa, lindo mesmo Bonito, né? Foi a Yasmin Matos Que fez Sério? Mostra aí depois Nossa, que bonito É feito com esmalte É Ah, nas cores Olha que lindo, gente Hashtag vamos brilhar hoje Olha que lindo Muito bem feito Com a minha fotinho em Milão Ano passado E você pode perceber Que são as fotos recortadas É Percebeu? E são várias texturas Ó, aqui é brilho Aqui é meio glow Aqui é meio paiteia Que lindo, amei E é uma foto que marca, né, gente Porque foi um convite muito especial pra mim Participado da Semana de Moda de Milão Muito chique Amei, muito obrigada Risquei Amei o quiche Amei os esmaltes E última coisa Não, faltam duas coisinhas Duas coisinhas Vai Que linda essa aqui Que linda essa caixa Tem fro Adoro fro Lavanda Olha Tem fro Tem fro É lavanda, amor Sabia? Que bom a caixa Corrinha é Corrinha aqui Caga pras suas encomendas Olha que bonitinho Várias lavandinhas E tem um cheirinho bom mesmo Olha Vieram várias lavandas Olha como fica cheirosinho Nossa, que maravilhoso Gente, eu amo lavanda Ó, lavandinha Sabonete Nossa, muito cheiroso Cheiro Muito bom Hum, é muito cheiroso Ó, hidratante Lavandinha Lavandinha é o nome da linha Do Boticário Lavandinha É, antitranspirante De lavanda Tô precisando Porque eu acabei de tomar banho E não gostei Eu tava sentindo um CC mesmo Hum, ó, cheiroso Caraca, muito bom Lavandinha Faça isso com você Cuide-se bem Boticário Ó Hum, é o mesmo cheiro Maravilhoso Gente, lavandinha também Esse aqui é um Body Splash Amei, Boticário Muito bom Ó, ainda veio uma almofadinha Muito obrigada Muito cheiroso Muito cheirosamente Você tava com essa linha Amei, amei, amei Último, último Guarda minhas lavandas Vai Último Gente, tá uma zona aqui Vamos, vamos Vamos, Catinha, tá bom? Ai, que lindinho Que lindinho Panko Panko, gente A Panko quer me engordar Panko, pode mandar Milhões de bolinhos Panko, eu amo Se eu vou Tô montando essa tacada Por favor Aqui, ó Mas pulinho aqui Mostra aí É, eu e Abby Tudo bem Chegamos no período mais especial Do ano, época de renovar Esperanças e o sonho Gente O correio atrasou, tá? Obrigado pelo Feliz Ano Novo Mas eu desejo um Feliz Carnaval Pra vocês já Olha que legal O que eles botaram Mô, te acompanhamos de pertinho Ao longo de 2017 Sabemos o quanto foi especial Teve veste de 3 milhões Muitas viagens Tour da peça A saudade do Biduzinho Muito aprendizado A alegria do Pernalonga E a realização de um grande sonho A casa nova Ai, gente Que lindo Ó, Panko Dá um abraço aqui, Panko Vocês já são meus amigos Já E nós que não perdemos um vídeo Queremos fazer parte dessa Diogo, para de comer Esse bolinho Que dá um pedaço Muito bom E nós Que não perdemos um vídeo Queremos fazer parte dessa Enorme família Estamos fazendo Pra deixar o nosso Pankinho E um delicioso kit Panko De novo produto Panko Beijo Panko Filipe Carnaval Pra vocês Porque na toda a passagem Devo o Panko Isso aqui sente, tá Panko Minha guia Já pode avisar Panko 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 Bebezinho 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 é bom Hum, mas se tu guarda muito Bebezinho Eu gosto do Pankinho Vem cá, você vai lá uma coisa Mas eu gosto do Pankinho Qual é esse que tu abriu, Panko É o Pankinho, esse aí Hum, muito bom De baunilha Panko, por isso não é uma coisa Vem cá, levanta aqui um pouquinho É o Pankinho Só um pouquinho Vocês querem deixar meu marido Meu marido com a pancinha Se eu ficar com uma pancinha Comendo isso aqui todos os dias Eu prefiro ficar com uma pancinha Ah, olha aqui Que legal a caixa, gente Olha que bonito Ah, que legal Muito lindo, Panko A Panko já tá de casa, né Panko Olha essa foto aqui Eu passei peixe tudo no nariz Por isso tá fino Porque olha pessoalmente Ainda não estou operando Aqui é a realidade Eles falam a verdade, né amor Acabou Acabou? Olha essa aqui que legal Bebezinho Lindo, bebezinho Você é meu bebezinho A pouco já é de casa Você é meu bebezinho Obrigado, bebezinho Tu tá com cheiro de pergunta natura Então vai É, o inveja é uma merda, senhor Mas é isso, gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo Desculpa a minha cara cansada, tá gente Eu prometo que da próxima vez Eu vou gravar o vídeo menos cansada Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei A gente gosta muito de gravar vídeos juntos Recebidos pra vocês Muito legal Tentei deixar lá no canal Tudo bonitinho, organizado Esse é o último vídeo que eu tô gravando Vai deixar tudo organizadinho É, antes da cirurgia Deixa eu falar isso O último vídeo que eu tô gravando Mas eu tô morrendo, né Ai, tá Não, não, não Não, não Esse é o último vídeo que eu tô gravando Antes da cirurgia Depois eu vou gravar vários vídeos Com o narizinho novo corrigido E com as igrejas pra bem, ó Porque esse não dá Isso dá Esse não dá Mas é isso, tá bom, gente Clique em gostei Compartilhe Se vocês quiserem ver mais vídeos recebidos A gente grava de novo Sem demorar Porque a gente demorou E mandem mais coisas, né E mandem empresas Pode mandar Muito obrigada a todas as empresas Que mandaram coisas pra nós Tá bom E é isso Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau